O que aconteceu com a vacina de covid-19? Mas o segundo... Não é o que aconteceu com a vacina de covid-19? A vacina de covid-19, não é? O que aconteceu com a vacina de covid-19? A gente viu a vacina de covid-19. A gente viu a vacina de covid-19. A gente já viu a vacina de covid-19, e depois a gente viu o exercício. Agora, nós temos que ir à rua e ir à rua. E aí, nós temos que ter uma nova vacina de covid-19. E a primeira vez, nós temos que ter uma vacina de covid-19. A rua tem que ser uma vacina de covid-19. Nós temos que ter uma vacina de covid-19. A vacina da Covid-19 protege e isso não aumenta a imunidade. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19, a vacina da Covid-19. A vacina da Covid-19.